Música Não me convidaram nessa festa pobre E os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver toda essa droga Que já tem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nem o cigarro Fiquei na porta e estacionando os carros Não me elegeram, chefe de nada O meu cartão de crédito é uma da barra Brasil, Brasil, a cara O meu pé me paga pra gente ficar assim Brasil, Brasil, oi o negócio O nome dos meus sócios Confie em mim Alegria agora, gente Agora é amanhã, gente Alegria agora e depois, depois, depois de amanhã Alegria agora, gente Agora é amanhã, gente Alegria agora e depois, depois, depois de amanhã Essa alegria é minha, fala que declara a revolução 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 Essa alegria é minha, fala que declara a revolução Revolução Essa arte de arte de um povo que invade Essas ruas de clave, sol, de bonde e dão Essa arte de arte de um povo que invade Essas ruas de clave, sol, de bonde e dão E a gente dança, a nossa dança, a gente dança E a gente dança, a nossa dança, a gente dança Azul é a cor de maraí, que é feliz e chora Azul é a cor de maraí, que é feliz e chora Alegria agora, nossa boa cara, quero ver agora A gente fica assim, alegria agora, nossa memórdia Alegria só se confia em mim, Brasil! Alegria só se confia em mim, Brasil! Se vê lá um pouquinho! Alegria só se confia em mim, Brasil! Checa! Os meus olhos coloridos Me fazem repetir Meus olhos é minha Não posso mais fugir Meu cabelo é enrolado Todos querem imitar Eles estão paratizados Não me querem enrolar Você fica a minha roupa Você fica o meu cabelo Você fica a minha pele Você fica o meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro Tem exame crioulo Tem cabelo duro Salada, 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 salada frio Salada, salada frio Salada, 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 salada frio E aí Obrigada. 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 Oh, ai, ai, oh, oba, oba, oba Oh, ai, ai, oh, oba, oba, oba Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado, o que eu quero é samba Esse samba é visto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto cru Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, ai, ai, oh, oba, oba Oh, ai, ai, oh, oba, oba Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado, o que eu quero é samba Esse samba é visto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto cru Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, ai, ai, oh, oba, oba Oh, ai, ai, oh, oba, oba Oh, 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 ai, 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 oh, ai Obrigado, Carl,icki Obrigado